A Fendt e a Abrapa anunciaram uma linha de crédito para o cotonicultor responsável. A marca alemã, em parceria com o Soul de Algodão, passa a oferecer financiamento para os produtores certificados. A gente vai saber mais sobre essa iniciativa agora, na nossa entrevista com o Renan Borges, que é gerente de AGCO Finance. Seja bem-vindo, Renan. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Renan. Eu que agradeço o espaço e é sempre muito legal a gente falar desse assunto aqui com todos os produtores. Com certeza. Então, já começa falando de onde veio essa iniciativa. O objetivo é valorizar quem adota os mais altos níveis de sustentabilidade nas lavouras. É isso? Como é que o Brasil está se situando nesse assunto? Perfeito. Na verdade, AGCO Finance é o banco de fábrica da Fendt. E a ideia sempre foi trazer as melhores opções de financiamento para os nossos produtores. E a gente, inserido nesse contexto, tem uma linha verde global de 100 milhões de euros que a gente gostaria de trazer para o Brasil, o segundo maior exportador de algodão no mundo. E através da Fendt, nessa parceria com a Abrapa agora, a gente enxergou essa possibilidade. Porque além de ser sustentável, que é um assunto que está super na moda, é muito legal a gente poder trazer também benefícios para esse produtor que usa tecnologia em favor da sustentabilidade. E a AGCO Finance e a Fendt, junto com a Abrapa, agora conseguem trazer essas linhas aí com custos abaixo de mercado para o produtor brasileiro de algodão. Muito bem, Renan. Então, tá. Nesses critérios aí, o que o produtor tem que cumprir, por exemplo? O que você destaca para a gente? Perfeito. Na verdade, o grande desafio desse momento que a gente tem agora, desse momento que a palavra sustentável está muito em voga, a gente precisa ter a certeza de que o produtor é realmente sustentável. E não é só falando sobre isso. Então, com essa parceria com a Abrapa e as certificações que a Abrapa dá para esse produtor, que é o ABR e o BCI, isso nos dá a tranquilidade de saber que sim, com altos padrões de verificação dentro desses certificados, eles podem se enquadrar nas nossas linhas de financiamento verde. E nessa parceria, agora, fica muito mais tranquilo a gente trazer o que tem de melhor em financiamento para o melhor produtor e o mais sustentável. E é dessa maneira que a gente consegue ter essa certeza que ele está enquadrado. Tá certo. E na prática, como que funciona esse financiamento? Para a aquisição de equipamentos, é isso? Como é que está a taxa de juros, o parcelamento? Enfim, como funciona esse financiamento para quem vai pedir esse crédito? Perfeito. Na verdade, a gente traz as linhas e a gente colocou uma condição, como o Brasil tem um mercado muito volátil, a gente travou uma condição que é a seguinte, todas as linhas que a gente vai oferecer para esse produtor vai ser de 10% abaixo do que o mercado brasileiro está oferecendo. Então, isso é muito legal, porque a gente coloca ele sempre em uma situação melhor do que está sendo oferecido no mercado e deixa ele tranquilo para flutuar dentro disso. Nossas linhas são para o financiamento de equipamentos da Fente. Então, a gente consegue oferecer para ele linhas em euro ou dólar, que são moeda estrangeira, e também linhas em reais, com prazos aí na moeda estrangeira de até 72 meses, 100% financiado, e em real a gente também tem condições aí de 60 meses, 100% financiado e com certeza com taxas bem atrativas para que o produtor possa alcançar o melhor da tecnologia. Qual a vantagem além dessas taxas? A burocracia é menor para quem vai pegar esse crédito? Perfeito. Uma das coisas que a gente tenta fazer e mostra para o produtor que vale a pena se enquadrar nessas linhas, além das taxas extremamente atrativas, é a velocidade e a disponibilidade desse financiamento o tempo todo. Como ele não está vinculado aqui a órgãos públicos e outras situações como normalmente ocorre nas linhas agrícolas, a gente tem esse recurso 100% disponível o ano inteiro e no momento que o produtor precisa. Então, está aí uma das grandes vantagens de acessar esses recursos. Que bacana. René, a gente está falando aqui de algodão, né? Mas tem outras culturas também atendidas com esse tipo de iniciativa? Perfeito. O algodão foi essa mais nova parceria que a gente fez com a Abrapa. Mas além dessa parceria com a Abrapa, a gente também tem a parceria com a Bayer e o Procarbono. Nessas linhas, a gente já está oferecendo para o produtor de soja, que está inserido nesse contexto do Procarbono, e também consegue estender essas condições da linha verde da Cofinance Fente, também para o produtor de soja, de milho, que se enquadra aí no Procarbono da Bayer. Legal, Renan. Quanto mais iniciativas como essa, mais o nosso agronegócio consegue se desenvolver, né? Quanto mais opções, melhor para o nosso setor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.